O que é isso? Branqueou a meninjela aí, hein, malandro? Estava bem ali e tomou a bola. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver o encanto. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Precobou um sacado de muito longe. Uma finalização espetacular. Nossa, mãe do céu, está saindo um gol atrás do outro. Minha nossa senhora, que bombaça que o sujeito acertou para fazer o gol. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Está do outro. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Tem Belê. Christian Eriksen. Sergi Roberto vai tentar levar o time para o ataque, hein? Luiz Suárez. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Eles estão tocando a bola e não chegam na cozinha. Não chegam nem na Copa, que viram na cozinha. Maravilha de bola para ele. Chocou. Chocou.